Fala meu povo, aí! Terceiro vídeo da Maratoxinha de Fate, a saga Winter, sobre o universo de fadinhas mais lindos do universo, estou apaixonada completamente pela história, não me desapeguei a nada, nada, nada me estragou a série ainda, alguma coisa te estragou? Nada, nada, zero, bom, para vocês entenderem, nós recebemos esse conteúdo antecipado da Netflix, então nós recebemos três episódios dos seis que compõem a primeira temporada da série, esses três primeiros episódios estão saindo agora cedo, assim que saiu a série na Netflix, então você está acompanhando a Maratoxinha assistindo um episódio, assistindo um vídeo, a gente vai fazer uma pausa agora no meio do dia, meio dia a gente tem a cobertura do terceiro episódio de One, da Vision, que também sai hoje, nessa sexta-feira, e no meio da tarde a gente entrega para vocês mais três vídeos dos três últimos episódios de Winx. Se você quiser saber os horários certinho, tudo certinho, vai estar lá no nosso grupo de Telegram, de News, o link está aqui na descrição desse vídeo, e a gente deve colocar aqui na comunidade também do YouTube. Lembrando que a gente quer muito saber se você está participando dessa Maratoxinha, então use nossos filtros do Instagram, eles estão lá no arroba coxinha nerd, tem uma aba de filtros lá, eu já usei, provavelmente já postei lá, mostrando que a Maratoxinha de hoje é de Winx, e aí eu quero que você poste, marque a gente, arroba coxinha nerd, para a gente repostar você também. Boa! Deixa seu like, comenta aqui, vai dizendo o que você está achando de todos os episódios que a gente quer saber, beleza? Beleza, mas começando pelo terceiro episódio, tem uma parada que eu achei que ia acontecer, e eu não gostei tanto, que não caminhou para esse lado. Eu achava que, por exemplo, os queimados funcionavam como um pensamento de colmeia, tipo, todos estão interligados, e aquele que eu vou infectando meio que vampirismo, vai propagando para aumentar o meu exército de queimados. Eu acharia, tipo, um exército imbatível se fosse assim, porque todo inimigo que você derruba se torna um novo soldado logo para frente. Ok. Silva estava morrendo. Silva estava morrendo. Não estava se transformando num queimado. Não. Eu acho que os queimados têm realmente aquela conexão que a gente falou no segundo vídeo, de que a Rosalinde, ela é de alguma forma responsável, ou trabalhou como, ou atuou como, na criação dessas criaturas. Por algum motivo que a gente não sabe se é, tipo, recuperar o trono, era um exército que ela estava fazendo, era alguma magia que ela queria fazer e deu errado, não sei. Eu continuo achando que... Eu não acho que seja a Rosalinde, eu acho que seja a Bloom. Então, eu... Não, eu acho que a Rosalinde criou. A Bloom é filha da Rosalinde para mim. Filha da Rosalinde? Eu acho que ela é filha da Rosalinde. Pô, mas ela... Ela sente os queimados. E isso é uma coisa que ela repete muito. Ela falou umas três vezes já. Não, ela sentiu os dois queimados que estavam. E eu tenho uma teoria para essa. Porque a gente está achando que os pais da Rosalinde sejam pessoas... Os pais da Bloom. Os pais da Bloom sejam pessoas incríveis. Não, não acho que seja incrível, não. Eu achei. Eu acho que é problemático. Eu achei. Até o último episódio eu achei. Mas agora eu acho que são esses dois queimados. Que são pessoas que se transformam em queimados. Eu acho que a Rosalinde, ela está na treta da criação desses queimados. Eu acho que ela é mãe da Bloom. Ela tem uma conexão com os queimados de vínculo de magia, provavelmente. E a Bloom sente os queimados por conta do sangue dela. É, mas a gente tem que pensar que toda vez que a Bloom fala... Nossa, eu estou sentindo. Por que não? Aí sempre corre alguém e mata o queimado. É. Tipo, ataque o queimado. É. Por que que não? Por que que batem no queimado? Sem perguntar nada antes. Porque ele está vindo matar as pessoas. Ninguém conversou. Bom, mas ele aparece e ataca. Tu sabe qual é o passado do queimado? Para ele fazer isso que ele está fazendo? Ih, quando virou partidário do queimado. É, partido queimado. Enfim. Olha só, mas eu acho que... Não seria incrível se tivesse uma ligação sentimental com... Ah, seria. Imagina a treta que vai dar... Mas eu acho que não tem, não. Entre Sky e Bloom, se o Sky matou o pai queimado da Bloom. Não, não acho que matou, não. Não acho que seja isso, não. Acho que aí é demais para a história, talvez. Ou pode ser um... Eu acho que só de colocar ela vinculada com a Rosalinde já é um grande vínculo. Às vezes nem isso, né? Porque os bichos são bichos queimados. É. Se for um bicho que vem através do elemento fogo e ela é uma fada do fogo... É uma conexão muito mais simples e que não atrapalha nada na história. É. Mas assim, a própria diretora falou... Se a Rosalinde está chamando ela, nós precisamos impedir que isso aconteça. Porque bom não é. Tipo, a própria diretora falou... E a mulher está presa lá na escola. Mas e se a parte ruim for a diretora? Não, mas não duvido. É tipo, não, Valdora, entendeu? É tipo, não, Valdora. A gente desconfia desse povo. É porque eles têm intenções muito boas de proteção. Mas eles acabam metendo os pés pelas mãos do desespero. É igual ela falou. Rosalinde foi a diretora daquela escola ali num período meio tenso. Em que as coisas eram mais complicadas. Cara, é uma historinha muito pra dupor e dormir, sabe? Exatamente. A gente, se a Blu não confia em você, a gente não confia em você. Olha que a Blu é tosca, hein? Mas ela é tosca que eu digo assim, que ela não conhece nada daquele mundo. Mas ninguém acredita nessa diretora, sabe? Pelo menos a gente tem ali uma Chosen One que desconfia do diretor logo no primeiro episódio. Exato. Porque Harry Potter demorou sete livros, né? Cara, tá demais nessa comparação. Eu tô focada no Harry Potter. Mas o que que acontece? Eu queria muito enaltecer aqui a história que eles estão criando sobre a Terra. Já queria falar que eu vi alguns posts aí na internet. Porque parece que na animação das Winx tem a Flora. E aí eles deram a entender na série de que a Terra é prima da Flora, né? Então elas são da mesma família, assim. Só pra fazer essa associação, eu não vi o desenho. Com o tempo aparece. É, eu não vi o desenho, mas eu tô fazendo essa associação aí. Porque eu vi na internet. Acho fofo pra quem curte saber dessas coisas. Mas eu amo a Terra. Eu acho que ela é uma personagem muito vida real. Muito pé no chão. Coisa de Terra, não é mesmo? E eu tô achando muito legal essa tratativa que eles estão dando pro tema de ser uma pessoa gorda na sociedade. E não é nem um preconceito que vem de fora, muitas vezes. É muito um trauma de longa data. Que ela já tem. E aí, obviamente, a cereja do Bolo são os preconceitos que vem de fora. Então tem muito trabalho interno do psicológico da pessoa. E o externo do quanto que as pessoas são agressivas verbalmente, né? Exato. Na hora de criar os estereótipos. E eu tô achando muito legal essa história dela. De verdade. Tô achando, assim, fofa, sabe? Verdadeira. Eu acho que uma galera vai se identificar com essa história. Sim. E pela primeira vez, assim, de uma forma bonita, vai conseguir, talvez, colocar alguns pingos nos is internos ali, sabe? Eu achei bem legal. Também achei legal. Eu vi que teve muita gente criticando também a Musa, né? No caso da... Eu acho que é o momento da gente falar isso. Porque agora que a gente viu três episódios, entendeu a história. Entendeu quem elas são. A gente conhece os personagens. Já dá... Tipo, as personagens são... É isso aí. É. Foram três episódios pra mostrar, realmente, todos os probleminhas. Quem elas são. Tipo... E aí eu queria muito falar sobre a Musa, sabe? E essa escolha que eles tiveram de escolher uma atriz britânica, né? Ela não é asiática, essa menina. Não sei se ela tem, enfim, alguma ascendência ali, alguma coisa assim. Mas ela não é, oficialmente, uma menina asiática. Sim. E ela tá fazendo o papel de uma personagem que é asiática na animação. E aí o próprio showrunner respondeu falando que ele botou muita representatividade na série. E realmente colocou. Não dá nem pra dizer que ele tá mentindo. Sim. Tem bastante personagens negros. A gente tem ali a pauta principal ali entre as meninas agora de problematização. É esse bullying que a Terra sofre por não ser uma menina padrão. Então a gente tem ali extremamente padrão pro que a sociedade entende como padrão. Isso eu que tô falando que é padrão de nada não. Então eu acho muito legal, assim. Realmente ele trouxe pautas muito relevantes. Mas é aquilo que eu falo sempre. Uma luta não elimina a outra. Então eu achei meio errado. Até porque não seria errado se eles não forçassem na maquiagem. Mas eles forçam muito na maquiagem. Não é? O que é? A maquiagem da musa. Pra parecer asiática. É, o gatinho dela. E o cabelo. Tipo, tudo é muito forçado ali pra parecer realmente. Ah, mas vamos lá. Vamos ser sinceros. Quem nunca estudou com uma menina que faz maquiagem assim e bota o cabelo assim? Tudo bem. Tem. Mas eles estão fazendo isso pra simular ali uma proximidade com a animação. E aí foi o que eu falei pro Panga. Eu falei, cara, eu fico muito dividida porque, claro que a gente tem a empatia de entender que todo mundo precisa ser representado corretamente. Mas ao mesmo tempo, eles não disseram que seria ali uma versão da animação em live action. Eles disseram que seria uma série inspirada. Então eles mudaram muita coisa. Tipo, botaram a terra, não botaram a tal da flora. Mas a musa, eu quero dizer assim, pra galera que tá realmente chateada com essa alteração, eu só queria posicionar aqui que a gente compreende a chateação. A gente concorda com a chateação até um certo ponto. Mas a gente também entende o lado da produção. E a gente também concorda com algumas pautas que a própria produção tá trazendo ali de relevante. Exatamente. Mas a gente entende muito vocês de verdade. É porque não tem muito como escolher um lado nesse momento, né? Esse tipo de troca de personagem é bem chato pra quem é fã mesmo. Mas eu quero enaltecer aquela festa maneira que rolou. Adoro cenas de festa. Ainda mais com luz neon. Fica muito legal. E é legal porque os professores reunidos... Ah, hoje que é a festa dos alunos. Aí o professor vai falar assim, o pai da terra, eles acham que a gente não sabe, né? Eu achei muito legal, assim, porque serviu de pano de fundo de uma forma diferente pra muita coisa que tava acontecendo ali ao mesmo tempo. Tinha a Beatrix tentando invadir ali o lugar secreto na sala da diretora. Aí... Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ah, tá. Achei que você estivesse pensando que é a Beatrix. Não. Beatrix. Ah. Aí tem as meninas que tão indo ajudar a Bloom na floresta, né? E outra coisa legal, a Beatrix tem o Instagram e o arroba dela é tricksandtreat. Tricksandtreat. Achei maneiríssimo também. Ela é muito zoada, essa menina Beatrix. Ela é a típica vilã padrão, né? Que tá sendo manipulada por alguém. Agora ela é vilã, vilã mesmo, porque ela matou o colega. Exato. E ela tá sendo manipulada, tá sendo atraída ali, mas é uma pessoa que já tem tendências. Isso. Né? Já dá pra ver que ela... Mas ela não se ligou que era uma prisão lá da Rosalind. Ela pensou que era uma outra barreira pra encontrar. Outra parada. É. Mas enfim, ela tá ali... E é engraçado porque é aquele típico de história bem clichê em que a Rosalind está atraindo a Bloom, porque a Bloom é muito poderosa e tem uma conexão com ela e a gente sabe disso. É, ela vai querer usar a Bloom. No final a gente sabe que... Então, só que quem tá servindo a ela é a Beatrix. A Rosalind. É quem tá fazendo o trabalho sujo. Mas tu acha que é a Rosalind, né? Ou já acho que é o vilãozão? Então, mas eu acho que é tipo... Mas é a causa da Rosalind. É pra libertar a Rosalind que ela tá fazendo aquilo ali. Será? Porque, tipo, se eu tenho uma porta secreta no meu escritório, eu não vou esconder só um alguém. Eu não vou apresentar alguém. Ah, não. É porque a Rosalind... Eu acho que eu vou botar meus livros de magia, meus itens mágicos todos. Sabe por que que não? Tudo naquela porta secreta. Sabe por que que é a Rosalind? Porque ela mesma falou. Ela falou, tipo, ah, é típico dessa diretora, né? Tipo, bota uma barreira e quando você entra tem outra barreira. Que é aquela proteção ali que tá sendo feita. Então, tipo, ela tá atrás da Rosalind. Mas é aquele típico de trama clichê de competição. É entre o Chosen One e o vilão. É, o Malfoy. Porque no momento que... Entre Harry e o Malfoy. No momento que libertar a Rosalind, quando ela sair dali de dentro, ela vai querer a Bloom. Ela não vai querer a Beatrix. Beatrix fez o trabalho sujo. Ela serviu pra isso. E aí vai ser mais aquele drama emocional da vilã incompreendida, que fez tudo por ela. Certamente a gente vai ter essa cena em algum momento, tá, gente? Essa discussão de, mas fui eu que te encontrei. Eu que enfrentei isso tudo pra você. Você não fez mais do que eu esperava. Exatamente. É tipo quando tu tinha 10 na prova, teu pai vira pra ele e tu e fala... Fez mais desobrigação. Fez mais desobrigação. Mas eu acho que tá muito legal a história. Num ritmo super gostosinho. Tô torcendo pros três episódios finais serem legais. Tão legais quanto. É um universo muito... Minha garganta até falhou. É um universo muito gostoso de visitar. São personagens muito verdadeiros, muito reais. Eu tô amando, gente. Conta aí pra gente o que você tá achando de Fate. É, conta aí nos comentários. Mas alguma coisa? Você quer falar? Bom, eu acho... Ai, gente, olha a carinha delas. Muito fofas. Ah, eu já falei. Eu falei no início a teoria dos pais da Blue serem os queimados. Eu realmente acredito que os pais da Blue são os queimados. É, o Pando acredita nessa conexão aí com os pais da Blue. E aí, quando ela tiver quase namorando o Skye, ela vai descobrir que o Skye enfiou a espada no pai dela. Ah, sim. Então, eu acho que a história do pai do Skye tem alguma coisa a ver com a história da origem da Blue também, né? Porque ele foi um grande guerreiro. Claramente, ele lutou nessa guerra há 16 anos atrás. Então... A destruição dos queimados. Mas tem uma frase que ficou muito solta, que a Estela falou assim, Você tem que ser a minha rede. Quando eu cair, você tem que me segurar. Ele falou, mas quando eu cair, quem me segura? É. Aí ela, mas você não entende. É que eu sou filha predileta lá pro trono. E eu tenho muita responsabilidade. Aí ele virou pra ele e falou assim, Você sabe muito bem que eu sei exatamente como é isso. Exatamente. E aí, essa frase solta. Tipo, ele também é rejeitado com o trono? Ele é quem? Quem era o pai dele? Da onde ele é? O que ele vai fazer? Por que ela depende tanto dele assim emocionalmente? Fico aí com os meus questionamentos, né? Exato. Bom, comenta aí o que você tá achando. Então, agora a gente dá uma pausa na maratoxinha. Sim. Vai ter cobertura agora de WandaVision. E depois a gente volta pra Fate. Boa. A saga Winx. Aproveita pra dar uma descansada. Respira, almoça, descansa um pouco. E depois tu volta pra maratoxinha. Beijos. E até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.